Fala galera do YouTube, beleza? Aqui é a Juju com mais um vídeo e no vídeo de hoje eu vou começar uma série, uma série chamada Survival, mais ou menos, eu não sei o nome que dá pra ela, tamo vendo a cabeça Survival, eu não sei de onde foi que eu tirei esse nome, né, mas tudo bem. A série vai, não acredito, ah meu Deus, eu pensei que eu tinha spawnado numa ilha, porque até agora eu tava assim de costas, né, eu não tinha visto aqui, mas enfim, é, eu não sei qual o nome que dá pra série, eu acho que vai ficar Survival mesmo, vai ser uma série sem mods, talvez eu coloque algumas texturas pra não ficar chato, sempre a mesma coisa, né, mas, assim, sobrevivendo e tal, só isso, é, então vamos começar, eu vou começar pegando madeira, 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 é o essencial, não sei se vocês sabem, mas madeira é o bloco mais, o bloco que você mais vai precisar, mais vai precisar. Tipo, quem não tem madeira no inventário é louco, é louco, porque não dá pra sobreviver sem madeira e pedra, madeira é o principal, sem pedra dá pra sobreviver, porque dá pra você comer carne crua, porque sem pedra você não faz a fornada, né, mas dá pra você comer a carne crua. Ah, me dá uma agonia, uma impaciência ficar quebrando essa madeira aqui com a mão, chato pra caramba. Aqui, eu coloquei table, isso aqui, já faço uma espada, uma picareta, pego isso aqui, já vou minerar, tô rápida, vamos cantar bala. Mas antes, minha primeira presa, ó, não acredito que não deu um bocadinho, tá, vamos minerar aqui mesmo. Dei um corte aqui porque minha mãe entrou no quarto. Eita! Gente, a minha cachorra se machucou sozinha aqui do meu lado, né? Vamos lá. Eu tô ouvindo barulho de esqueleto? Deixa eu ver. Tô ouvindo barulho de nada. Ô, putz, olha que eu tô ouvindo barulho de esqueleto. Sabe barulho de esqueleto, aquele barulho que o esqueleto faz quando tá andando? Talvez tenha alguma caverna por aqui, mas eu não tô forte o suficiente pra enfrentar um esqueleto. Ai, é chato ficar minerando. Não achei porcaria nenhuma. Depois eu volto pra cá. Preciso de ovelha. Ovelha, ovelha, ovelha. Cadê? Ovelhinha! Cadê você? Vem cá, véi. Eu tenho trigo pra você. Vem cá, ovelhinha. Tem uma vaca bem ali, ó. Ah, esse porco aqui droppou carne. Vamos naquela vaca. Ui, volta aqui! Me deu o rolê a vaca! Eu acredito que eu... Nossa, a vaca me deu o rolê. Eu acredito nisso. Tô ruim mesmo. A vaca me deu o rolê. Gente do céu. Não tem ovelha nessa merda, não? Ah, bem ali, ó. Do outro lado. Vamos lá. Mas sempre que eu pulo nessa água aqui, dá a impressão que vai pular um tubarão aí e vai me engolir. Meu, eu tô no Minecraft. Não sei porquê. Eu sempre me dá uma impressão dessa. Acho que eu sou meio retardada. Vamos lá, ali, ó. Aí temos uma lã. Caraca! Tô tomando muito rolê de vaca. Pronto, morreu. Precisamos de mais duas ovelhas. Ovelhinha, ovelhinha. De onde estás tu, ovelhinha? Não tem ovelha nessa merda? Não tem ovelha nenhuma. Mas, bom, gente. Esse vídeo vai ficando por aqui. Se você gostou, dê like. Se possível, compartilhe o vídeo. Se não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo. O vídeo foi curtinho. Então, eu quero que todos os episódios tenham pelo menos em cinco minutos. Pra não gastar muita memória no meu telefone. E eu poder gravar futuramente os episódios maiores. Então, até logo. Tchau. Tchau. Obrigado.